Imagine-se a correr de Coimbra a Moscovo. Agora imagine que ao chegar lá ainda tem quase mil quilómetros pela frente. Por último, imagine-se a fazer tudo isto em apenas 52 dias. Este é o desafio que a corrida de autotranscendência das 3.100 milhas lança anualmente aos seus participantes. Nos últimos dois anos, por Nassam Arpan Kuerhammer, de 33 anos, aceitou o desafio e foi para falar da experiência que esteve no passado dia 23 de março na Faculdade de Esporto da UC. Para o atleta alemão, a corrida de quase 5 mil quilómetros significa muito mais do que apenas um esforço físico. A corrida acontece todos os anos em Nova Iorque, sempre em agosto, e os participantes são convidados a dar mais de 100 voltas diárias a um quarteirão do distrito de Queens. Isto claro se quiserem acabar a prova dentro dos 52 dias impostos pela organização. A prova existe desde 1997, mas até ao momento apenas 30 pessoas conseguiram concluir com êxito o desafio. Apesar de já ter participado duas vezes, Kuerhammer ainda não está nessa lista. Será este ano? Eu tenho um negócio de não terminado. Todos os jogadores, que jogaram a corrida várias vezes, eles melhoraram seu tempo nos próximos anos. E eles dizem que o corpo se acostumou a isso. Então, os braços, os ligamentos e os músculos, eles se acostumam a corrida tão muito. E eu tive a mesma sensação do primeiro e do segundo ano. Então, no primeiro ano eu fiz 1884 mil, e no último ano eu fiz 2700 mil. 50% mais. Então, há apenas 400 mil no próximo ano que eu tenho de correr. E estou muito confiante de que isso vai funcionar este ano. Quem quiser aprender novas estratégias de corrida pode passar pela Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da UC no próximo sábado, 26 de março, às 9 da manhã, para assistir ao workshop grátis que Purnas Amar Pan Kuerhammer vai realizar sobre Key Running. Somos verdadeiramente ilimitados. Simplesmente nos atrevermos a tentar e tivermos esperança. Então, às vezes não fazemos algo.